Fala galera, aqui Ken, fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre Stealth Controles Se você está procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo Você quer entrar no mundo competitivo dos jogos Tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo E usando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Então confere lá, tenho certeza que você vai curtir demais os controles que tem no site, ok? E bom manos, para começar, eu quero falar sobre o Fortbyte liberado hoje É o de número 19, acessado com o traje vega dentro de uma estrutura de nave espacial Então para estar pegando esse Fortbyte, você precisa ter liberado a skin da categoria 47 do passe de batalha Que é a skin da vega, você equipa ela e vai até aquela estrutura de vental que é uma nave espacial Onde ficava aquele antigo trenó gigante de madeira, tá ligado? Acho que todo mundo sabe onde é que fica, é só você entrar dentro da nave Caminhar um pouco para o lado esquerdo ou direito, dependendo onde você entrar Que você encontra o Fortbyte facilmente, onde eu estou mostrando nesse vídeo, ok? E bom manos, como todo mundo já deve saber, hoje lançou a atualização da versão 9.21 aí no jogo Não chegaram tantas novidades, na verdade apenas o novo lança-granadas de proximidade Mas tiveram muitas mudanças bem interessantes em armas do jogo Que eu falei no vídeo que eu gravei mais cedo, né? E é o seguinte manos, comenta aí embaixo se você gostou ou não desse novo lança-granadas Pelo que eu percebi a galera já está fazendo jogadas bem interessantes com esse item, tá ligado? Já que ele é um pouco diferente sim do lança-granadas padrão do jogo Tipo ele explode muito depois se não tem inimigos por perto Você pode fazer umas tabelas gigantescas com ele, tipo jogar o item Fazer uma tabelinha e ele ser lançado longe, tá ligado? Você pode fazer umas jogadas bem interessantes que eu vi a galera já fazer Então pelo jeito o pessoal gostou bastante desse novo item, né? Mas eu quero saber aí as opiniões de vocês Só que é o seguinte, com a chegada desse item Olhem só esse post colocado lá no Reddit Fez uma comparação da quantidade de itens De SMGs, espingardas e itens explosivos No total temos 6 itens explosivos no jogo Granada, dinamite, o arco bombástico, bazuca Lança-granadas de proximidade e o lança-granadas padrão Então é muito estranho ter tantos explosivos no jogo, né? Eu acho bem possível que em breve eles vão colocar um item desses no cofre, tá? E eu comentei que eu achava bem possível que eles tivessem colocado já nessa atualização O lança-granadas padrão no cofre com a chegada desse novo lança-granadas Isso não aconteceu hoje, mas eu ainda acho que isso vai acontecer muito em breve, tá? De qualquer forma, isso não foi confirmado É só uma opinião, né? Relacionando os itens explosivos que temos no jogo atualmente Comparado com outros itens, né? Por exemplo, shotguns Temos apenas 2 no jogo atualmente A tática e a shotgun de combate É muito menos do que itens explosivos, né? Por exemplo E já que eu falei aqui nos itens explosivos Um item que tá gerando muita polêmica ultimamente É o arco bombástico Ontem mesmo, a Epic Games removeu o item Do modo por tempo limitado e equipe tumulto Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Que o arco era muito forte para o modo Devido ao fato dos jogadores se nascerem com 100 de HP Por isso, eles removeram o arco, né? Desse modo Só que tipo assim, na semana passada o arco tinha sido nerfado Eles aumentaram o tempo de recarga do item Só que mesmo com essa mudança Não deu pra notar quase nenhuma diferença Já que foi uma mudança muito imperceptível, tá ligado? E pelos comentários, não só do Fortnite Brasil Como também do Fortnite Mundial A galera tá pedindo que o arco seja removido Dos modos padrões de jogo também Pelo que a galera tá dizendo O arco é muito apelão Causa muito dano E tipo, ele é muito fácil de ser usado Não requer habilidade como por exemplo As Snipers Então eu não sei, né? A galera tá comentando muito isso Então é possível que em breve o arco Seja modificado também É claro que nada foi confirmado Mas de qualquer forma, né? Comenta aí também se você acha Que o arco continua sendo apelão Nos modos padrões de jogo E rapaziada Outra novidade É sobre um novo modo Que se chama Horda Impetuosa Ele foi anunciado hoje, né? Nas notas do patch E ele será lançado amanhã E pra quem não sabe É um modo, né? Que você mata os zumbis e tudo mais Quem não gosta dos zumbis Obviamente Acho que vai passar longe desse modo Mas que bom que se trata De apenas um modo por tempo limitado, né? Só que é o seguinte Pra quem não sabe também Os desafios desse modo Já foram encontrados nos arquivos do jogo E são esses desafios aqui Como dá pra ver Você recebe muita experiência E também você consegue ganhar Uma tela de carregamento de graça E também um envelopamento gratuito Chamado Find Que é esse envelopamento raro aí Que parece ser muito bacana, tá? Então mesmo que você não goste Desses modos zumbis e tudo mais Você pode jogar ele Para estar conseguindo um envelopamento E uma tela de carregamento de graça, tá? Fica a dica aí Caso você goste de itens gratuitos E outra parada bem interessante É que na imagem desse modo Mostra as skins Que ainda não foram lançadas no jogo Que é a skin do Simiter Acho que é assim que se fala E também da Sandstorm Duas skins raras Que já tinham aparecido Na tela de carregamento Da semana 4 E aí tá uma curiosidade Bem interessante Todas as telas de carregamento Mostraram skins novas, né? Que logo depois Serão lançadas na loja Por exemplo A tela de carregamento Da semana 1 Mostrou a skin feminina do Raptor Que logo depois Foi lançada no jogo A tela da semana 2 Mostrou a skin do Etra e da Versa Que também logo depois Foram lançadas A tela 3, né? Mostrou a skin do Cachorrão Que também foi lançada Logo depois disso Só que a tela da semana 4 Mostra, né? As duas skins Que até o momento Não foram lançadas E a semana 4 Foi há duas semanas atrás, tá? E na semana passada Que foi a semana 5, mano A tela mostrou a skin Do Tempestuoso E que no último final de semana Foi lançada na loja Ou seja Somente as skins da semana 4 Não foram lançadas Digamos que nesse padrão De lançamento Das novas skins Por isso Eu acho, mano Que é bem provável Que essas duas skins Finalmente serão lançadas Amanhã Com a chegada desse novo modo Por tempo limitado Horda e Impetuosa Já que elas aparecem Na tela desse modo É claro que nada disso Foi confirmado Não quer dizer que essas skins Serão lançadas em breve Mas elas se encontram Nos arquivos há muito tempo Então está na hora Já delas serem lançadas, né? Por isso Tem uma grande probabilidade Delas serem lançadas Já nos próximos dias Então caso você gostou delas Já prepare seus V-Bucks Para um possível lançamento, ok? E rapaziada Uma novidade muito legal também É sobre o novo modo Por tempo limitado Que está para chegar Muito em breve no jogo O nome do modo É Prop Hunt Eu não sei a tradução Muito certinho, tá? Mas pelo que parece Vai ser um modo Extremamente divertido Que é tipo um esconde-esconde Tá ligado? E vocês sabem que nessa semana Está acontecendo a E3 Que é um evento Super importante Aí do mundo dos games, né? E tipo assim Sempre nesse tipo de evento Epic Games convida Vários criadores de conteúdo Digamos que para provar coisas Que não chegaram no Fortnite ainda Por exemplo Modos por tempo limitado Novas skins E outras coisas Que serão lançadas No futuro do jogo Para nós Mas no evento Já se encontram disponíveis E no evento da E3 Desse ano Não foi diferente Muitos criadores Já estão jogando O novo modo Chamado Prop Hunt Que como eu disse É como se fosse um esconde-esconde O youtuber VicStar Já postou no seu canal Um vídeo, né? Jogando esse modo Eu vou colocar um trecho Do vídeo dele aqui É claro Eu não vou colocar o vídeo inteiro Senão eu vou tomar um copyright nervoso Mas olhem só que bacana Esse modo com certeza Vai ser muito divertido Jogar com os amigos Olhem só esse trecho Como deu pra perceber Esse modo Terá dois times O time do pessoal Que procura E o time da galera Que se esconde No caso Que se transforma Em objetos do mapa Por exemplo Em pequenos potes Em flores Em decorações Em trailers Enfim Vai ser muito divertido Com certeza E como deu pra notar também É um mapa muito pequeno Que só tem praticamente A casa de campos fatais E algumas decorações Ao redor, tá ligado? Então eu acho que esse modo Vai ser lançado No modo criativo Assim como aquele modo Do Jordan, né? Que foi da corrida E tudo mais Já que esse mapa É muito pequeno mesmo Só que eu espero Que esse modo Não cause problemas Como foi o modo Dos Vingadores Que a galera Ficava entrando num time Dos vilões no caso E saia da partida Porque queria jogar Num time dos heróis Então acabava ficando Tipo 20 jogadores Num time dos heróis E 10 num time dos vilões Um negócio muito injusto E claro, né? E era muito sem graça De jogar dessa maneira Por isso eu espero Que quando esse modo For lançado Isso não aconteça também De qualquer forma Deixe embaixo Nos comentários Se você achou interessante Esse modo Por tempo limitado Que pelo que parece Será lançado Muito em breve no jogo Se tiver outra novidade É claro Eu vou trazer aqui No canal para vocês E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre mudanças no mapa Sim, apesar da atualização De hoje ter sido Extremamente simples Ocorreram pequenas mudanças E eu quero falar Elas agora aqui Para vocês Uma delas E a mais importante Foi lá em Margens Snobes A última casa Da cidade De baixo para cima Foi totalmente destruída Tá? E um detalhe É que não foi Pelos vikings Os vikings Dominaram todas As casas do local Mas eles colocam Decorações vikings Nelas e tudo mais Mas essa última casa Foi totalmente destruída Tá? Então é bem possível Que não foi Por culpa dos vikings E olhando a parte De trás da casa O muro de trás dela Também foi destruído Então, mano É muito possível Que foi o monstro do mar Que destruiu essa casa Tá? Já que as pegadas Terminaram bem perto De Margens Snobes Ou seja O monstro pulou no mar Perto desse local De qualquer forma Comente aí Se você acha Que foi o monstro do mar Que causou essa destruição Ou não Coitada da casa Tava toda protegida Mas agora foi totalmente Pro Beleléu E a última mudança No mapa de hoje Foi nas estátuas de pedra O homem e a mulher Continuam plantando Bem de boinhas Mas agora tem uma Pequena cerca de madeira Ao redor da plantação Bem bonitinha E o cachorro Na semana passada Estava cheirando Uma árvore bem grande Mas agora Pelo que parece Pela posição da perna de trás Ele está dando um mijão Na árvore Safado do cão E a criancinha de pedra Na pequena pedrinha Agora está sentada Digamos que refletindo a vida Vamos ver o que ele vai fazer Se ele vai Digamos que partir Para uma nova aventura No mapa Ou não Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários As suas opiniões Sobre os assuntos Que eu falei aqui no vídeo de hoje Se você gostou ou não Desse novo lançar granadas Lançado hoje E também comente o que você achou Desse novo modo por tempo ilimitado Chamado próprio Hunt Que pelo que parece Será lançado muito em breve no jogo Que tem esse tema De esconde-esconde E tudo mais E é claro Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber De todas essas novidades E também para um amigo seu Que adorava jogar O modo dos zumbis Para ele ficar sabendo Que amanhã Esse modo será lançado E terão recompensas Gratuitas bem bacanas Incluindo um envelopamento Super da hora Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui